Meu amigo Mestre Paulão, muito tempo que não nos falamos e essa oportunidade agora é maravilhosa. Parabéns, você merece, nós sabemos. Toda a comunidade de Capuíra sabe do seu trabalho e sabe das dificuldades que nós enfrentamos para levar adiante essa imagem tão boa. Parabéns, meu amigo. Mas eu também quero parabenizar o Estado do Ceará, que se levanta e proclama a capoeira como também um tesouro do Estado e da cultura. Isso é muito bonito. Nós gostaríamos que todo o país se levantasse, abraçasse a capoeira e nos ajudasse a crescer ainda mais. Então teríamos muito mais paulões como senhor representando a capoeira. Não somente no Brasil, não somente no seu Estado, como também pelo mundo. Parabéns a vocês. Muita fé.